Me desculpe. Peço perdão por sair no meio de nossa luta. Ele levou cinco chutes no rosto das poderosas pernas de Jack. Mas, embora Jack tivesse pernas fortes, embora tivesse punhos poderosos, o peso dele e o de pico é nunca de ninguém como esse homem. Um homem que não morre depois que é morto, que não morre depois de morrer. Um lutador sem igual, sem expectativas para o futuro, ele vive apenas para o presente. Quando pensamos sobre isso, tudo é antinatural. Uma pessoa só pode virar as costas para o medo por algum tempo. O orgulho por ser invicto no Cretáceo foi inflamado. Foi a segunda vez na vida que ele perdeu duas vezes em um dia. O que é o слушador? Orika do Palmos